Toca Livros apresenta Toca News As principais notícias sobre audiolivros O Toca News é o mais novo quadro da Toca Livros que reúne informações rápidas sobre as principais notícias de audiolivros e muito mais Conheça a voz por trás de dois grandes audiolivros Sabemos o quão importante é contar e ouvir histórias Mas só isso não basta A preocupação com a voz do narrador é essencial para que se encaixe com a temática do que está sendo proposto Conheça a voz por trás de Humano Demais e Manual de Persuasão do FBI Acesse blog.tocalivros.com e saiba mais sobre Gabriel Taco Lançamentos da semana E o primeiro lançamento da semana foi Cartas para Reformar a Vida Este audiolivro tem o potencial de ser um momento agradável tanto por sua forma como por seu conteúdo Escrito em forma de cartas imaginativas entre personagens bíblicos A obra transmite ao ouvinte sentimentos e movimentos interiores que o incentivam a uma atenção pessoal Acessível a todas as pessoas que querem se familiarizar com as sagradas escrituras O segundo lançamento da semana foi Transição Planetária de Divaldo Franco O audiolivro diz que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração Uma transformação lenta e gradual Porém, impostergável As tragédias naturais fazem parte desse processo pois tem o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa E no episódio 32 do Pão de Orelha Clayton fala sobre independência ou morte O ano em que Dom Pedro criou o Brasil Além disso, ele nos conta uma curiosidade sobre a proclamação do Brasil Quer saber mais? Acesse nosso canal no Youtube e descubra E se você perdeu os lançamentos da semana passada, não se preocupe Já está disponível uma amostra do audiolivro 1822 e a história de Micho Sama em nosso canal do Youtube Vale a pena ouvir de novo Vale a pena ouvir de novo o audiolivro Reimagine Sua Vida de Alan Weber e Richard Lader Um audiolivro pessoal sobre você É uma conversa que irá te ajudar a se adaptar e reconstruir uma nova fase da vida e te guiar nessa nova fase de sua vida chamada de Vida Reimaginada Outro audiolivro que vale a pena ouvir de novo é o Equilíbrio Emocional Ele te trará um pouco de luz para ajudá-lo a compreender sua história emocional e dar subsídios para uma mudança efetiva Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento Além de auxiliá-lo em seu caminho de transformação interior até uma vida emocional mais saudável e tranquila Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento Um verdadeiro manual de aprendizagem e uma ferramenta importante para o seu autoconhecimento